Este aparelho de televisão está variado, mas pode ser reparado. Enquanto muitos optam por comprar novos aparelhos, Attila Ellenbacher, um mecânico húngaro, prefere repará-los e doá-los a hospitais. Há oito anos que Attila faz este trabalho na esperança de levar alguma alegria aos doentes acamados. Caso necessário, Attila pode ainda montar a rede de antenas que é necessária no interior do hospital. Graças à fundação que criou, Attila pode acompanhar os mais recentes desenvolvimentos da tecnologia. Em 2019, percebemos que os hospitais precisavam agora de televisões LCD em vez dos aparelhos antigos de raios católicos. Em 2019, doamos 190 aparelhos LCD e quase 370 em 2020. Antes disso, havíamos doado quase 3 mil aparelhos. O Hospital de São Francisco em Budapeste recebeu quase 30 aparelhos doados pela fundação. Para além de entretenimento, os aparelhos também serviram para comunicar com os pacientes. Graças a estes aparelhos, conseguimos oferecer alguns serviços como fisioterapia, mesmo aos pacientes que estavam em isolamento. Devido à possibilidade de infecção, esta foi a única maneira de oferecer estes serviços. Os hospitais húngaros enfrentam dificuldades económicas consideráveis com a maioria dos fundos reservados para a aquisição de aparelhos médicos. No entanto, manter os pacientes relaxados e satisfeitos é igualmente importante, algo que a Fundação de Átila se esforça por conseguir.